Privacidade na web. Como que os políticos usam nossos dados? Você já viu falar na Lei Geral de Proteção de Dados? Ou LGPD? Você sabe para que ela serve? Muitos querem saber por que se fala tanto em proteção de dados. Dizem que quando um serviço é gratuito, o produto é você. Isso quer dizer que o Facebook e o Google estão vendendo nossos dados? Não literalmente, mas eles estão lucrando com as nossas informações. E o que isso tem a ver com política? Será que vender os dados da população brasileira vai fazer com que tal político ganhe as eleições? O meu cunhado é programador e mora na Irlanda. Da última vez que ele veio aqui no Brasil, a gente conversou bastante sobre isso. E ele conhece muitos programadores e várias pessoas lá na Europa que trabalham no Facebook, no TikTok. São programadores, entre outras coisas. E ele me explicou um monte de detalhes interessantes. E eu vou te explicar tudo certinho depois da vinheta. E para quem não me conhece, eu sou o Carlos Caiota. E ajudo candidatos de bem a se tornarem políticos vitoriosos sem gastarem rios de dinheiro. Em abril de 2018, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi ao Congresso dos Estados Unidos prestar depoimentos sobre a privacidade dos 2,2 bilhões de usuários da plataforma. O episódio, que ainda repercute até hoje na imprensa, deriva de um escândalo revelado quando um ex-funcionário da consultoria britânica Cambridge Analytica divulgou que essa empresa obteve indevidamente dados de 87 milhões de membros da rede social. E essas informações foram utilizadas para a criação de propaganda política personalizada. O trabalho teria influenciado a eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016, que levou Donald Trump ao poder. E o Brexit, o plebiscito de 2017, que levou o Reino Unido a sair da União Europeia. O Zuckerberg ficou lá por 10 horas respondendo perguntas dos parlamentares, que queriam entender o que os conglomerados de tecnologia sabem sobre nós. E mais, o que eles fazem com isso? Bom, vamos à explicação aqui. Cada post que você curte, cada comentário que você publica, ficam registrados e salvos dentro do Facebook. Essas interações permitem a ferramenta traçar um padrão detalhado ao seu respeito. O comportamento online pode revelar suas inclinações políticas, sua orientação sexual e outras preferências. O Google faz o mesmo. Sua conta pessoal registra os locais onde você esteve, as pesquisas que você realizou na internet e os vídeos que você assistiu no YouTube. Até mesmo fotos e e-mails excluídos da caixa de entrada permanecem nos servidores, rendendo um dossiê equivalente a milhões de páginas do Word. Apple, Amazon, Netflix, Spotify e Mercado Livre, eles também seguem essa lógica. Os rastros digitais de cada consumidor rendem estatísticas. E quando bem trabalhadas, os números proporcionam melhorias aos serviços. Por exemplo, todo usuário da Waze precisa compartilhar sua localização geográfica, certo? Essa é a condição para que o aplicativo calcule quais os trechos engarrafados na rodovia e nas ruas. E assim ofereça rotas alternativas aos motoristas. Mas para obter essa facilidade, você precisa aceitar com que terceiros acessem o seu celular. Nos demais casos, a ideia é oferecer conteúdo relevante. Você curte House of Cards? Então, talvez você goste do mecanismo? É fã de Chico Buarque? Quem sabe você se interesse por Gustavo Lima? Todos os serviços de streaming, como Spotify, Netflix, fazem sugestões. É assim que o algoritmo trabalha, com o histórico da pessoa. A máquina oferece opções para que ela continue conectada. Por isso que você sempre vê as sugestões e as sugestões são sempre boas, certo? Essa parte você entendeu, né? Aí também entra uma expressiva fonte de receita para os gigantes da tecnologia. A publicidade segmentada. O Facebook não vende dados como nome, telefone dos usuários. Porém, as marcas podem pagar para que o anúncio esteja visível a um extrato específico do público, com alta chance de fechar negócio. Quer ver? Deixa eu citar um exemplo aqui. Só para você entender. Imagine que uma moça que acabou de descobrir que está grávida, do primeiro filho, certo? Ela começa a acompanhar vídeos e blogs sobre maternidade. Em poucos dias passa a receber ofertas de fraldas, mamadeiras, lenços umedecidos. Trata-se de uma campanha de marketing bem-sucedida. O anunciante determinou que o banner fosse direcionado a mulheres entre 20 e 30 anos, com poder aquisitivo médio e que estivesse no início da gestação. Essa precisão só foi possível graças às informações coletadas no meio digital. Entretanto, nem sempre os objetivos comerciais são tão inofensivos. Segundo a pesquisadora Zeynep, o algoritmo tem potencial para identificar quando um sujeito com transtorno bipolar está entrando na fase maníaca. Nesse período, o paciente fica mais compulsivo e propenso a gastar. Um alvo fácil para lojas sem limite éticos. Agora eu vou responder para você a pergunta que tanto você quer saber. No campo da política, essa situação também é preocupante? Sim, na minha opinião ela é muito preocupante. Porque uma empresa como a Cambridge Analytica, ela pode mapear as ideologias dos grupos sociais. Dessa forma, consegue encaminhar notícias falsas sobre um candidato ou partido adversário para quem tem mais tendência a acreditar nelas. Consequência, manipulação da opinião pública. Muitas vezes, aliada à propagação de discurso de ódio, que é o que mais cola, né? Você pode observar, se a direita e a esquerda, olha como que eles agem. É sempre o mesmo tom, meio parecido. Sei que você deve estar pensando assim, Ah, mas como que eles vão me influenciar em escolher tal candidato? Ah, eu sei quando é fake news ou não. A resposta é que não é apenas fake news que gera essa mudança, não. Muitas vezes, tem matérias em sites de notícias com títulos com verdades, só que tendenciosas. Se você não lê a notícia inteira, o que que acontece? Você fica só com o título na cabeça. Aí você distorce a realidade. Porque você fica só com aquele título. E mesmo que você seja do tipo de pessoa que lê a matéria, basta saber que não é todo mundo que é assim. Estou falando da grande massa, não estou falando de você. Você sabe como que é a realidade do Brasil e o povo tem preguiça de ler. Então, fica só com o título mesmo. Quer ver? Eu vou citar um outro exemplo aqui. Cursos de inteligência emocional. PNL. Muitas pessoas sabem o que que é. Eu mesmo sempre faço curso de PNL nessa área, porque eu gosto muito. Mas o que que são esses cursos, afinal? Basicamente, são palavras que, quando ditas, são capazes de mudar vidas. Forte, né? É claro que os bons cursos têm dinâmicas, mas no fundo são apenas palavras. E na internet chamamos isso de copy. Que são aqueles textos que vendem, sabe? Aqueles textos bonitos que estão. Na política, quem trabalha com isso, eles não são bons, eles são ótimos. Inclusive, conseguem mudar uma opinião da massa que não presta muita atenção nas coisas. E as informações vão indo e mudam. Por isso que tem essa LGPD, para cuidar de algo do tipo. Pois os dados, se vendidos, são preocupantes. Mas muito preocupantes. Mas ainda, é uma longa discussão sobre a regulação de empresas como o Facebook. Que desde o início, toda essa conversa tem prometido mudanças. Entre elas estão mais transparências em anúncios eleitorais. Aquele rótulo, tudo aquilo. É uma atualização que na linguagem dos termos do site também, que eles falam que vão fazer, nunca faz. E essas medidas devem facilitar a compreensão de como os dados dos usuários são coletados e aproveitados. Mas você também pode fazer a sua parte. Como? Quer ver? Comece desconfiando de aplicativos que solicitem acesso às suas informações no seu perfil do Facebook ou do Instagram. Os 87 milhões afetados lá no caso de Cambridge, abriram brecha simplesmente por terem respondido um teste de personalidade. Sim. Do tipo, que personagem histórico você seria? Na página de Facebook, nas configurações, é possível verificar quais as aplicações foram autorizadas. Remova os links que estão lá, os suspeitos, né? E depois só permita a integração com nomes conhecidos, como portais de notícias ou serviços populares que você conheça. Você também pode restringir a coleta de dados do Google. Além de garantir um certo nível de privacidade, o cuidado pode ajudar você a romper a bolha desses anúncios, né? E acessar resultados de buscas diferentes. Bom, é isso. Eu fico muito feliz de ter esclarecido uma informação que muitos acham boba, mas tem muita importância, porque pode até mudar o rumo de uma eleição. Porque às vezes uma coisa que você escreve no seu Facebook lá, você faz um comentário, gera uma confusão e imagina um monte de mente pensante mal intencionada. Já pensou? Então, meu candidato, fique esperto. E se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui. E se ainda não me segue no meu canal, se inscreve no canal também, tá bom? E fique sempre ligado aqui nesse canal, porque esse é um dos únicos canais que fala de política para candidato. Se você não me segue lá no Instagram, o meu Facebook é carloscaiodoestrategistapolítico. E o meu Instagram é o arroba carloscaiodo. Abraço. Até o próximo vídeo.